Música Nós vamos dar continuidade a essa campanha promovida pela Univali de enfrentamento ao assédio moral. Vou trazer aqui algumas informações sobre o assédio moral, trazer um pouco da minha experiência na magistratura trabalhista nessas situações de assédio. Vai esclarecer para toda a comunidade acadêmica o que é assédio. Muitas vezes a gente acha que é e não é assédio. Então o primeiro ponto é esse. Segundo, que é uma campanha de conscientização, para a gente fazer uma autoanálise, uma reflexão. Em posse desse conhecimento, dessa ciência, a gente pode, na comunidade acadêmica, prevenir esses casos e gerar um ambiente harmônico entre nós. Música 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 Música